Olá pessoal, sou o Igor Fagondes, estou de volta, tem mais matérias pra vocês aqui no canal Brasil Notícias Se inscreve, compartilha, deixa o seu joinha bacana, maroto Gente, estamos com mais de 3.400 e eu acho que 30 inscritos de ontem pra hoje Foi muita gente, obrigado por vocês terem se inscrito aí Aperta o sino das notificações e vamos à matéria Gente, eu falei agora há pouco da louca da Glaze Hoffman Do tal que o Moro, querendo culpar o Moro e o Bolsonaro por se o Lula morrer na prisão Eu acho que esse negócio, essa doença contagia Porque eu tenho outra aqui, eu tenho outra aqui Nada mais, nada menos do que seu Paulo Pimenta Eu sempre digo que pimenta nos olhos dos outros é refresco Pois é, Paulo Pimenta nos olhos dos outros, né? Bom, vamos aqui o que diz o Paulo Pimenta Líder do PT acusa Judiciário e Ministério Público de complô para matar Lula, Congresso em Fogo Oh caramba, será que hoje eu não vou trazer uma matéria decente para esse negócio aqui? Vamos lá Líder do PT na Câmara Com o objetivo de matar o ex-presidente Lula No cárcere, onde ele cumpre pena desde 7 de abril em Curitiba, PE Para o parlamentar Gaúcho, um dos principais defensores de Lula no Congresso Trata-se de uma prisão política com objetivos inconfessáveis Eu estava procurando o vídeo dele, eu achei ele, só que é muito grande, por isso que eu não fiz vergonha ali É 20 minutos Eu achei engraçado que eu procurando, eu achei um vídeo lá que tem esse Donald Trump Quer matar Lula com radiação Oh meu Deus do céu, os caras não tem mais o que inventar, gente Fim da picada Vamos lá Não basta a condenação arbitrária, a prisão solitária e destruição do seu legado Pô, querem é morte de Lula Querem ver Lula morto em Curitiba, discursou Paulo Pimenta Oh gente, fala sério, né É absurdo a mentalidade desses caras Como é que um cara, gente, como é que vocês votam num cara que tem uma mentalidade dessa Um raciocínio desse, gente O deputado acusou procuradores e juízes da Operação Lava Jato Com a cumplicidade de outros setores do Judiciário e do Ministério Público De terem aceitado participar de um projeto de poder que culminou na eleição do parlamentar de extrema direita Jair Bolsonaro, PSL Ainda segundo o Paulo, só parando aqui O que eu acho engraçado é Parece que quem elegeu Bolsonaro não foi o povo Não foi 57 milhões de pessoas Parece que quem elegeu Bolsonaro foi o Judiciário, gente Vem cá, vocês foram votar esse Vocês votaram essa eleição Eu preciso me lembrar se eu fui votar Porque eu acho que eu não votei, não Eu acho que quem votou por mim foi o Sérgio Moro Não sei, mas sabia Caraca, uma conversa absurda Bom, vamos aqui o que interessa Ainda segundo o Paulo Pimenta A meta principal é destruir a capacidade física e psicológica do ex-presidente O maior ladrão político Oh, perdão, gente O maior líder político da história brasileira Ai, ai Bom, gente Acabou aqui a matéria Mas, cara, eu tô Lágrima dos olhos de novo Eu tô Caramba, meu Nem quando eu leio a matéria desses caras Não dá pra fazê-la sério Cara, como é que pode? Você pega a dona Glaze Hoffman Você pega o Paulo Pimenta Querem defender um cara que É criminoso Ah, porque é preso político Preso político aonde, gente? O Lula Ah, porque ele tá solitário Caraca, mano O cara tem televisão Ele tá Ah, porque querem matar Se o Olha, veja só Se o O judiciário Enfim Eles quiserem matar Quisessem matar o Lula Sabe o que eles faziam? Eles tinham pegado o Lula Colocado numa penitenciária dessas aí Cheia de Bandido De traficante Né? Uma dessas de Onde só tem Gente de boa qualidade Índole Da mesma índole deles O Lula tava morto O Lula não aguentava Muito tempo lá não E eu não falo Nem só pela questão de Questão de Pressão dos presos Mas As condições O Lula não aguentava não Sabe? Os caras Eu não entendo, gente O cara tá numa boa Num lugar confortável Numa cela só pra ele Uma caminha confortável Lá de boa Né? Quanto ele não gasta ali Do nosso dinheiro Recebe visitas importantes Eu falei isso aqui No outro vídeo, cara Tem mais regalias Do que qualquer outro Preso no Brasil E mesmo assim, mano Os caras dizem Que o cara tá pra morrer Pô, fala sério, gente A retórica Até agora há pouco Era porque o Lula Tinha sido injustiçado Que o Lula Queremos Lula livre Colocaram o nome do Lula Né? Tem lá Glaze Lula Hoffman Né? Lindenberg Hoffman Não, Lindenberg Lula Farias Eu sei lá Enfim Um monte de palhaçada Que já trouxeram Aí agora A retórica mudou Agora o negócio é Querem matar o Lula Eu quero saber Qual será a próxima invenção Agora do PT Né? Porque Gente, tá ficando Eu não sei Eu não sei se eu digo Que isso aqui tá ficando ridículo Ou eu não sei se isso aqui Tá virando uma comédia cômica Né? Porque É o fim da picada, meu É o fim da picada Um negócio desse É só no Brasil que acontece Uma palhaçada dessa Né? Os caras sobem na tribuna E o engraçado Tá valendo aqui Deixa eu ver aqui Se ainda tá aqui Ah Deixa eu ver aqui Tem uma partezinha aqui Que eu Tinha um negócio aqui Bacana Mas eu não achei mais aqui Foi na outra matéria Ele tá Ah, que achei Ó Quer ver? O pronunciamento do líder do PT Foi feito antes das votações Desta terça-feira 27 Quando Deputados Aprovaram No plenário Um Projeto que permite A nomeação de apadrinhamento Políticos em estatais Gente Por que que Olha só o negócio Por que que ele não usou O palanque dele Pra criticar isso daqui Esse negócio de apadrinhamento O O Bolsonaro Que acabar com a corrupção Dentro Das estatais Dentro da Enfim Das instituições E aí o cara Junto com a turma dele Aprovam Um projeto Que Aumenta A corrupção Apadrinhamento O que é apadrinhamento? É você pegar E colocar Sua família lá dentro Pra trabalhar Né? É você Dizer assim Ah, eu quero colocar Fulano, ciclano e beltrano O cara não entra Pela questão Da Da Do mérito Como o Bolsonaro Tá fazendo Entra pela questão Do Do pistolão Que a gente chama, né? Aí você vê Como é que é É o Brasil Querendo crescer De um lado E eles querendo Derrubar o Brasil Do outro Aí depois pergunta Por que que Lula Tá preso? Por que que Lula Né? Pô, meu É incrível isso Gente, né? Vamos deixar pra lá E a bola pra frente Né? E enfim Esse é o Brasil Notícias Uma hora a gente acerta Uma notícia decente Aqui, sério Um abraço pra vocês Tchau